Gente, o cantor Bochecha já está em casa. Isso aí, olha, eu tenho certeza que os fãs estavam muito preocupados. Então, ele recebeu alta médica depois de ser internado ontem, sentindo fortes dores no peito. Felizmente, a suspeita de infarto já foi descartada. Em breve, o artista deve retornar à rotina agitada de shows, mas antes, precisa passar alguns dias de repouso. Olha aí, quem nunca cantou em uma música de Bochecha? Olha, essa é a que eu mais gosto. Põe no ar. Acostumado a fazer todo mundo sorrir e dançar, o cantor Bochecha passou por um susto. Depois de ser levado às pressas para o hospital com suspeita de infarto e ficar três dias internado, o cantor recebeu alta na manhã de hoje. Aos 42 anos, Bochecha estava em casa, no Rio de Janeiro, quando sentiu uma queimação no peito na noite da última quinta-feira. A esposa dele ligou para o número 192 do SAMU. A ambulância chegou rápido e o cantor foi levado para um hospital. Os médicos que o atenderam descartaram o infarto. O artista passou por uma bateria de exames e os resultados devem sair nas próximas horas. Ainda no hospital, antes de receber alta médica, Bochecha usou as redes sociais para acalmar os parentes, amigos e fãs. Oi pessoal, só estou passando aqui para avisar vocês que está tudo bem, que foi só um susto. Eu já fiz alguns procedimentos aqui de rotina, né, para averiguar a minha saúde. E os médicos já disseram que está tudo certo, tá? O cantor tinha vários shows marcados para este final de semana. Um deles seria hoje, em São Sebastião, no litoral paulista. Mas todas as apresentações foram adiadas. Segundo a assessoria de imprensa, as remarcações acontecerão em breve. Já em casa, Bochecha publicou um texto e disse que precisa ficar de repouso. e faz questão de afirmar que não tem nenhuma doença grave e que o show não pode parar.